Olá, meus queridos, Wagner Moura, aqui uma vez mais no canal Reagindo com Wagner. Hoje iremos falar mais uma vez a respeito do filme Barbie. Eu sei que vocês estão cansados já de ouvir sobre isso, mas eu quero trazer aqui um comentário onde uma ex-jornalista da Globo, que tem por nome Giovanna Mel, onde ela vai trazer com mais clareza, e lembrando que ela foi ver este filme para simplesmente fazer uma autoanálise, e ela deixa bem claro que é uma análise sem lacração. Eu quero que você dê essa opinião, faça essa análise, se você concorda ou não concorda, comente aí, que é de suma importância o seu comentário. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que este vídeo, vamos estar aqui assistindo ali no canal, uma vez mais, Cristão Também Pensa. Que Deus abençoe a tua vida, e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Giovanna Mel, jornalista que trabalhava na Rede Globo, e hoje é uma jornalista independente, vai ao cinema para assistir Barbie, apesar de não ter interesse algum pelo filme, mas com o intuito de fazer o que ela chamou de análise sem lacração. Eu sei, você também está cansado de ouvir falar do filme da Barbie. Por isso, eu fui assistir, fiz esse sacrifício, para você saber tudo o que acontece naquele filme, não precisar ir até o cinema e tomar a decisão se você deixa ou não os seus filhos assistir, caso você tenha filhos. E o mais importante, com essa narrativa, mais uma narrativa do mainstream, que dominou a cabeça das pessoas, vai afetar o comportamento daqui para frente, porque isso é comunicação, e comunicação é poder. Então, fica até o fim, porque a conclusão está bem diferente do que a maioria das análises por aí. Logo na abertura do filme, nós vemos meninas brincando de boneca, brincando de casinha, e a narradora fala a seguinte frase, as meninas só poderiam brincar de serem mães, e isso pode até ser legal, mas por um tempo, pergunte a sua mãe. E de repente, surge a Barbie, aquele símbolo de mulher perfeita, trazendo uma nova brincadeira para essas crianças, e até aí já seria um pouco estranho. Mas não para por aí, não. Uma das meninas pega a boneca, a boneca em formato de bebê, e faz de marreta, destruindo objetos do lar. Como se não bastasse esse ódio gratuito à maternidade, ao longo de todo o filme, quando aparece a Mitch, que é uma boneca amiga da Barbie, uma boneca que, segundo eles, foi descontinuada, todo mundo faz deboche, e acha estranho ter uma boneca grávida. Eu, sinceramente, não entendo por que tanto ódio à maternidade, se todos nós viemos de uma barriga. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui nessa análise, é em relação a esse símbolo da mulher perfeita, esse símbolo da mulher inalcançável, que na época em que surgiu, há mais de 50 anos, veio com essa pauta de que a mulher pode ser tudo, que a mulher pode ser o que ela quiser, que a mulher pode ser linda, perfeita, empoderada. Eu sei, dói os ouvidos quando a gente escuta essa palavra, mas é essa palavra que traduz o movimento feminista, e o movimento, inclusive, criado pela Mattel, na época em que a Barbie surgiu. Tanto que tem um momento do filme que soltam a frase assim, graças à Barbie, problemas de feminismo e igualdade foram resolvidos, pelo menos naquela época. Porque a desconstrução que aconteceu na época, já não é mais a desconstrução da atualidade. E o próprio filme faz uma crítica à Barbie, ao movimento da Barbie, ao movimento da época e à Mattel. E no filme nós podemos perceber, que eles deixam claro, que para a geração atual, a Barbie é ultrapassada. Tanto que tem uma relação ali de mãe e filha, em que a mãe é a dona da Barbie. A mãe, que tem mais de 40 anos, é fã da Barbie. A filha não. A filha é revoltada contra o mundo, revoltada contra a Barbie, e ela vem o tempo inteiro criticando esse símbolo da mulher perfeita, ou da Barbie estereotipada, como eles mesmos falam no filme. O que é um paradoxo, porque essa Barbie do passado, ela rompeu padrões e ela criou todo um contexto de que a mulher pode tudo. Eu quero aqui fazer uma observação com relação ao que está acontecendo nos dias de hoje. Todos nós sabemos que o sistema vem para desconstruir a família. E tudo isso que está sendo pautado nesses filmes é simplesmente para fazer uma lavagem cerebral. Ou seja, causar um impacto muito grande para que a mulher seja empoderada, a mulher tenha uma autoestima, vivendo de uma vida solitária, conquistando o seu espaço, que não é pecado, mas totalmente excluindo o gênero masculino da vida, para que ela possa galgar poder, fama, de uma forma sozinha, onde ninguém possa atrapalhar ela. Ou seja, que ela não precise do homem para conquistar o seu espaço. Também, no decorrer do filme, também o homem, com a sua força, com o egocentrismo, mostrando que tem também poder, e a mulher fica ali debaixo de uma submissão. Tipo, como se eles quisessem dizer que o homem é escravizar a mulher, e a mulher não precisa disso. Ou seja, deturpar, desfazer qualquer sentimento que você vai atribuir, tanto para o homem, como também para a mulher. Essa é a intenção do vídeo, do filme, que até mesmo está sendo propagada através deste filme. Então, eu peço aqui que você venha observar, você que vai assistir o filme, você que não vai assistir o filme, eu quero deixar bem claro que a intenção é simplesmente fazer com que a mulher e o homem não tenham mais contato. E ela viva dissolutamente também como um homem. Então, essa aqui é a minha opinião, e eu quero aí que você também faça a sua análise. Vamos para o vídeo. E no filme isso fica muito claro, porque nós vemos a Barbie camponesa, a Barbie advogada, a Barbie médica, a Barbie veterinária, a Barbie que vai para o espaço, a Barbie que pode ser o que ela quiser. E ao longo de todo o filme, eles vão mostrando isso por elementos, símbolos, roupas, brinquedos da Barbie, a casa da Barbie, os carros da Barbie, objetos que são ilustrados no filme, lembrando brinquedos que foram vendidos nesse mais de 50 anos de história da Barbie. Só tem um ponto aqui que a gente precisa chamar a atenção, que é durante esses mais de 50 anos, criou-se o imaginário dessas mulheres que elas podiam ser o que elas quisessem. E hoje, nós temos uma geração de pessoas ansiosas, perdidas na vida pessoal e na carreira, que não sabem o que escolher, não sabem para onde ir, não sabem se posicionar e se comunicar, e vivem verdadeiras neuroses, ansiedade, depressão, tanto é que o próprio filme traz para a atualidade a Barbie com crise de ansiedade. O que me remete a um quarto ponto, a narrativa, a estrutura de storytelling e que é contada toda essa história. Estamos em 2023 e já não é de hoje que o cinema vive uma crise de identidade. Nem os roteiristas, nem as produtoras de filme, nem os fãs do cinema sabem ao certo o que esperar. Parece que depois da pandemia, o cinema caiu muito a qualidade. Não parece, realmente caiu. E sabe por que isso está acontecido? Porque desde Star Wars, desde que a Disney comprou ali a Lucas Filmes, desde 2008, 2009, 2010, perdeu-se a capacidade de contar narrativas usando a jornada do herói. E se isso aconteceu com filmes em que a jornada do herói é central e foi, inclusive, o motivo de sucesso de bilheteria de Star Wars, imagina com o filme da Barbie. Não tem jornada do herói. A Barbie, quando sai de Barbie Land para ir lutar no mundo real, para tentar resolver alguns problemas que aparecem ali na sua vida, ela não enfrenta desafios, ela não tem inimigos muito claros, não tem uma luta, não tem amigos que auxiliam ela no processo. Ela é sozinha, independente, empoderada e quando ela se depara com o pseudo problema, sabe como é que ela resolve? Lutando, enfrentando? Não. Com o poder da mente. E olha que engraçado, num ano em que o tema a invoga na internet e na mídia tem sido a mentalidade. Você conseguir as suas coisas com o poder da mente, trabalhar duro e enfrentar os seus monstros e a vida, ninguém quer. Por último, e não menos importante, Barbie é um filme sobre a guerra dos sexos. Barbie Land, que é onde se passa a história, tenta representar como que eram para as meninas brincar de boneca. Tanto com as bonecas Barbie e suas amigas, como com os Kens, os homens, representados ali por esses bonecos que seriam os namorados da Barbie. E é natural que nesse universo feminino, nesse Barbie Land, tudo seja muito feminino, muito leve, muito estereotipado. E se o filme parasse por aí, estava tudo bem. É a visão de meninas, crianças, sobre como elas brincam de boneca. Só que assim como eu, você também já sabe que sempre tem uma pauta, uma intenção por trás, que a comunicação nunca é aleatória, sempre tem um para quê. Então o filme não para por aí, ele deixa muito claro essa guerra dos sexos. Em um primeiro momento, a Barbie é muito forte, empoderada, as mulheres dominam o Barbie Land. Elas são as presidentes, elas são as que comandam todo aquele universo. E os homens são frágeis, submissos, sentimentais, egocentristas, só se preocupam com a aparência e com o material. Tem até uma cena muito engraçada em que o Ken se machuca, cai no chão, e a Barbie e uma outra amiga vão levantar ele e ele fala nossa, como você é forte, no sentido de força física mesmo. Mas isso é o clássico, a gente tem visto para o cinema. O que mais me chama a atenção é que em um determinado momento, o Ken vai parar no mundo real, descobre a testosterona, a masculinidade, a força do homem, que o homem pode ter o seu lugar na sociedade. E quando ele volta para o universo feminino, Barbie Land, quando ele volta para aquele universo das Barbies, e ele traz essa testosterona, essa masculinidade, as outras Barbies gostam disso e acabam se tornando mais femininas e, de acordo com o filme, submissas, fracas, manipuladas, dando até uma conotação de que a mulher, quando está servindo ao homem, está apaixonada pelo homem, está no relacionamento com o homem, ela está necessariamente no relacionamento abusivo, porque elas abrem mão de altos cargos para se tornarem mulheres, esposas e servir ao homem. que talvez seja o caso mesmo. A gente sabe que existem situações em que isso acontece. Mas, para mim, o que é mais bizarro é que eles deixam muito claro que elas estão sendo manipuladas, elas acordam desse sonho em um determinado momento e voltam a tomar o poder por meio da força e também da manipulação. Então, eles igualam os sexos no filme pelo lado negativo, pelo pior lado, sem virtudes, sem valores, e gerando uma neurose na cabeça de quem assiste. Então, de acordo com o filme, fica muito claro que a mulher só pode ser poderosa, ter cargos altos, ter carreira se ela se afastar do homem, se ela não tiver um relacionamento com o homem, se ela for sozinha. E os homens são manipulados por essas mulheres, acabam entrando em guerra e é uma guerra ridicularizada. Gente, é feio de ver, porque é uma guerra fraca, mimizenta, não tem força, não tem masculinidade. Então, mais uma vez, o cinema destruindo os símbolos, destruindo o símbolo do feminino e destruindo o símbolo do masculino. E com isso, gerando neuroses. E assim já vamos caminhando para a nossa conclusão em que eu, Giovana, percebo um ponto muito interessante. Eles tentam levantar a bandeira de que você não precisa ser a Barbie perfeita, de que você pode ser uma mulher comum, de que você pode ter questões mentais, que você pode ser perfeita, ter defeitos e cuidar da sua saúde mental. Só que tudo isso na base do material, sem a futilidade do rosa, sem a futilidade do salto alto, dos bens materiais ou dos cargos altos. Mas em momento algum se fala sobre virtudes, sobre conquistas, sobre a luta do bem e do mal, porque o mal nem existe. Afinal de contas, onda é cor de rosa. E aqui fica a pergunta. Se a Barbie, quando surgiu há mais de 50 anos, foi um novo símbolo para desconstruir o símbolo que já existia e hoje o filme vem desconstruindo e fazendo uma crítica e trazendo mais uma atualização a essa Barbie, onde vai parar essa corda da desconstrução que sempre tenta puxar para quebrar símbolos, a tradição, o feminino, o masculino, tudo aquilo que comunica e que passa a mensagem de geração em geração, que passa os nossos valores de geração em geração. onde vamos parar, onde estaremos daqui a 50 anos? Gostaria de ter a resposta. Se você tem alguma sugestão, comenta aqui embaixo e lembre-se de compartilhar essa análise com mais pessoas. Bom, gente, veja aí o que você achou do comentário da jornalista, que agora é independente, o que você achou com relação ao comentário que ela trouxe sobre o filme. Se você gostou do vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E lembrando que o seu comentário, a sua opinião, ela é de suma importância. Muita gente aqui vem ver o vídeo e às vezes eles ficam acompanhando com um comentário. O seu comentário aqui é fundamental. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter clicado aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço.